Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Senhor, quão pesado é o vosso fardo justamente vós que dissestes venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a dor física vos faz cair no chão o peso é insuportável e a tristeza de ver todos os que vos amaste dando-vos as costas deixam-vos ainda mais fracos Senhor Jesus Senhor Jesus perdoai-nos por fazermos a vossa cruz tão pesada com os nossos pecados Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos Senhor de todo o mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Tchau 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 Tchau